Opa, e aí, tudo certo? Eu sou o Alex e estou vindo aqui para agradecer o curso do Jonathan, tá? Encontrei ele buscando por um conteúdo mais enxuto de forma de lançamento, no caso do lançamento de semente, e eu achei um vídeo dele no YouTube falando sobre isso, aquele vídeo para mim foi mais que suficiente para eu comprar o curso, e de fato ele ilustra tudo de forma muito bem resumida, são aulas simples, sucintas, diretas e objetivas que vão te ajudar a fazer o teu primeiro lançamento de semente. Beleza? Sou super grato, e quem quiser fazer o lançamento de semente, se estiver perdido, eu recomendo ele demais.